Apoiadores, governadores, ele está aqui, governador Dinos Alvivo, vitória nesse momento agora, mais quatro anos? Exatamente, confirmado, mais quatro anos do coronel Marcos Rocha, um governo que trabalhou muito sério durante esses anos, enfrentando uma pandemia, sofrendo junto com a população, mas sendo vitorioso junto com a população. Vamos agora fazer com que todos aqueles sonhos, aquelas questões que planejamos e ainda não conseguimos executar, vamos executar agora, nesses quatro anos, e tornar Rondônia o melhor estado do nosso país. Quem não votou em mim, não tem problema, nós somos um país democrático, quem não votou em mim, espere que eu vou trabalhar da mesma forma, trabalhar firme, trazendo benefícios, trazendo aquilo que a nossa população precisa. Nós temos uma população heterogênea, e a gente tem que saber trabalhar com ela e fortalecer o nosso estado. Sua prioridade no governo agora, governador? Minha prioridade, como eu disse, é você, é a nossa população, trabalhar pela população, atuando dentro dos municípios, como eu venho fazendo desde o primeiro momento, após pandemia, trabalhar para que o estado seja reconhecido, cada vez mais reconhecido. Olha só, gente, nós somos triplo A, em solidez fiscal, capacidade de pagamento, nós somos quarto colocado em transparência, nós somos transparência, nota máxima, transparência internacional. Ora, olha o que o estado está alcançando, crescemos muito no agronegócio, crescemos muito na educação também, melhoramos, consertamos 80% das escolas, conseguimos dar aumento salarial a todos os servidores, e vamos continuar melhorando em todas essas áreas. Como eu falei, eu quero uma Rondônia que todos nós nos orgulhemos, e esses quatro anos são anos de consolidação. Nós plantamos, agora eu posso dizer, né, eu acabei falando errado no debate, nós plantamos, e agora nós vamos colher tudo de bom. Sim, eu acreditava, em razão do que eu vi nas ruas. Nas ruas a gente sente, ainda que alguma pesquisa veja diferente, mas a gente consegue sentir nas ruas. O amor das pessoas, o carinho, a torcida, o número 4-4 que saía de muitas casas. Então a gente conseguia verificar, né, olha só, por um apanhado aqui, a gente está muito bem, entra na outra rua. Nós entravamos na outra rua e era a mesma coisa. E isso se deve também a algo espetacular que aconteceu, aos nossos prefeitos. A maioria dos prefeitos do estado de Rondônia estiveram comigo, né, eu consegui beneficiar todos os municípios. Ainda que eu tenha sido traído em alguns municípios, né, não importa, né, a maioria dos prefeitos estiveram comigo. Aqueles que se portaram com caráter, com ética, determinação, que não se venderam por nenhuma situação, eles continuaram trabalhando firmes. E eu quero dizer a todos esses prefeitos, vocês que estiveram comigo, obrigado. A todos os vereadores, tem cidades aí que a gente teve praticamente todos os vereadores trabalhando para a campanha do coronel Marcos Rocha. Quero agradecer a todos vocês, anotei todos, sei quem é quem. E nós vamos valorizar a todos, no sentido de fazer com que a sua cidade fique cada vez melhor. Aquele problema que o vereador tinha, a gente vai ajudar, né, a preservar a cidade, melhorar a cidade, com praças, enfim. E assim como os nossos prefeitos também. Agradecer também a toda a população, todos vocês, todos vocês que trabalharam aqui, ó, como o pessoal aqui, ó. Voluntários, voluntários, voluntários que se dedicaram a estar junto, trabalhando nessa campanha do bem, do bem, uma campanha da verdade, né. Então eu estou muito feliz e também a nossa querida população. Obrigado a todos vocês. Eu gostaria muito, né, e estava agora, orando, pedindo para que o presidente Bolsonaro, em razão dele ser meu amigo, né, há muitos anos, desde 88, que ele possa a reeleição. Caso não aconteça, se isso for da vontade de Deus, e é o que eu estava falando em casa, ainda agora, eu estava falando, Senhor, se não for da vontade do Senhor que eu seja eleito, amém. Né, e que a gente consiga ter um Estado melhor. Mas ele quis que eu fosse reeleito, né. Se não for da vontade de Deus que seja o presidente Bolsonaro, se for o outro presidente, eu vou, de forma educada, responsável, trabalhar, né, também, para ver o Estado de Rondônia fortalecido. Eu estou olhando pelo Estado de Rondônia. Eu quero que Rondônia frutifique cada vez mais. E nós temos ali um grande número da bancada que são apoiadores. Olha só, o coronel Marcos Rocha conseguiu apoiar a eleição de seis deputados federais. São seis deputados federais, gente. Então, a gente tem o maior número da bancada, né, e isso é bom para todos nós. E alguém me perguntou já, e os senadores? Aqueles que quiserem investir no nosso Estado, não mandar dinheiro para outro Estado, porque eu não sou, talvez, o candidato deles, mas eu sou o governador. É hora de todos nós darmos as mãos e lutarmos pelo nosso povo rondoniense. É isso que a gente sonha, não é verdade? E é isso que nós vamos estar fazendo. O governo do Fico vai fazer diferente agora nessa nova caminhada aí no governo? Olha só, no primeiro mandato, né, eu estava... Primeiro ano, não tinha dinheiro. Era uma dificuldade. Não tinha mesmo. No segundo e terceiro ano, pandemia. Esse ano já começa diferente. Gente, nós temos orçamento e não tem pandemia. E não tem pandemia. E a gente vai conseguir fazer muito mais. Olha só, o nosso hospital de urgência e emergência, que tanto bateram, que não ia acontecer, ele vai acontecer. Em dois anos e meio, esse hospital está pronto, promovendo uma melhoria da saúde. Vamos começar também o projeto de Ariquemes. Ariquemes, escute aí, nós vamos começar o projeto de Ariquemes. E também completar, agora já deve iniciar esse mês, o início, o reinício das obras de Guajará. É um passo a passo. E eu quero dizer que eu vou aceitar a sugestão de todos os prefeitos, que foram parceiros, né, que estiveram juntos conosco. Estaremos juntos, trabalhando, para promover o desenvolvimento do nosso estado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí